Estamos de volta ainda pela Série A3 do Campeonato Paulista. Jogando em casa na noite de ontem, o Atlético Joseense foi surpreendido pela Itapirense e perdeu por 1 a 0, mesmo com o time de Itapira aí brigando no G8. É um resultado que não era muito esperado, não é, Carlos? O Joseense contava com esses três pontos aí para dar já uma alavancada grande em termos de classificação. A gente, inclusive, tem a classificação para mostrar aí. O Joseense caiu, ele estava em quinto lugar, caiu para sétimo lugar, mas continua ali. Ele foi bem posicionado, 24 pontos, é bem verdade que só tem um ponto acima do Marília agora, que para sódio o Joseense perdeu ontem do Palmeiras B. Ontem foi um jogo muito complicado, o Joseense tomou um gol com dois minutos, não teve força para buscar o empate no primeiro tempo, jogou muito mal o primeiro tempo para piorar. No final do primeiro tempo teve dois jogadores expulsos, o Daniel Volante e o Planta lateral esquerdo. Aí a coisa ficou mais complicada ainda, o árbitro se perdeu muito na expulsão do Planta principalmente, expulsou um, deu cartão amarelo para outro, tinha que ter colocado um de cada lado para fora, o lance foi muito confuso e depois aí o time ficou nervoso. E no segundo tempo, André, com dois a menos, o Joseense foi para cima, atacou, perdeu uns quatro, cinco gols, poderia ter empatado, deu até dó. Onde foi o aniversário do Rafael Guanais. Oh, Rafael, um beijo para você. Não deu certo ontem, né? Queria a vitória como presente do aniversário. Rafael, mas tem muitos aniversários que vai passar desse jeito, no ano que vem a coisa vai ser melhor. Olha, levanta a cabeça aí. O Joseense depende só dele, ele ainda vai enfrentar os dois piores do campeonato, Guaçuano e União São João. Se ganhar esses dois jogos, ele se classifica. Domingo é pedreira, pega o Flamengo e Guarulhos, não é jogo fácil. E o Atlético e o Joseense vem sofrendo um pouco aí com a arbitragem dentro de casa, né? O pessoal tem reclamado muito, eles pensaram que é um time novo no campeonato, a arbitragem de São Paulo está ruim mesmo, a gente tem visto aí. A federação precisa dar uma ajeitada na casa aí também. Ver o que pode ser feito, árbitros que não estão conseguindo o conteúdo. Ontem o árbitro deu 17 cartões. Nossa, um festival de cartões amarelos. Foi, não pode. E dois vermelhos ainda. E um para o Itapirense no segundo tempo. Então foi um jogo muito conturbado, muito confuso e o Joseense acabou pagando aí pelos erros. O gol tomado no começo do jogo, bola dominada com o Daniel na entrada da área, perdeu a bola, deixou o atacante adversário fazer o gol e depois teve dificuldades. E aí amargou essa derrota. O que acontece? Dentro do campeonato acontece essas coisas. Então tem que levantar a cabeça, esquece ontem e parte para cima aí para buscar a classificação que ela é muito possível ainda. E domingão é às 10 da manhã, fora de casa. 10 da manhã para o Flamengo, lá do Guarulhos, uma pedreira. O Flamengo está muito bem no campeonato. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com as notícias do Esporte Regional para você. A gente volta já. Tchau. Tchau.